A galera do Youtube, quem faliu infelizmente não é o Bozo, mas sou eu, Fênix, estou aqui na segunda parte da nossa mineração, desta vez numa ilha, sim, numa ilha, eu não previnei isso, mas tudo bem, tudo bem, vamos lá, é, começando, é, pra começar vamos até a camada 14, camada 14, sabem, Y, expliquei no vídeo passado, estamos na 64, eu vou de modo proibido, pra ir mais rápido, tudo bem, vamos lá, desce, 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 tudo bem, o que que era aquilo? Uma mina, isso é muito bom, mas não vamos usar ela no momento, vocês já sabem o que eu vou falar, notaram, porque que vocês não podem cavar assim, mas tudo bem, vocês devem estar falando, porque que a lava está assim, ela não está se mexendo, é porque, hoje o meu manicorio não está rodando muito bem enquanto grava, Então, eu, tenho que jogar tudo no mínimo, não jogar tudo no mínimo, mas é só pra não conter nenhum lag, tudo bem, vamos continuar, caramba, esse mundo tem muita mina, mas tudo bem, 17, 16, 15, 14, tudo bem, deixa eu pegar uma tocha, só pra, tudo bem, clarear um pouquinho, Bom, continuando, chegando na camada 14, nós abrimos o espaço, quanto mais, melhor, outra mina, vou pegar um bloco de terra, ó, que coisa linda, 64, não vai fazer diferença nenhuma, mas, tudo bem, abrindo o espaço, aqui já está bom, mais ou menos, Acho que aqui acabou a mina, acabou, acabou, bom, quando a gente terminar de abrir o espaço, a gente faz isso, ó, deixa um bloco de, ih gente, peraí, eu já volto. Bom, pessoal, desculpem pela pausa, eu precisei, bom, deixa eu continuar aqui, pronto, quando a gente terminar de fazer esse quadrático aqui, É de a gente fazer esse espaço, nós fazemos o que, deixamos dois blocos de distância, não, na verdade, um bloco de distância, e cavamos assim, cavamos assim, vamos indo, Assim você acha muito fácil, minérios, muito fácil mesmo, só falta não achar nenhum, não, mentira, eu tenho que achar um, ou nessa posição, não há muitos minérios, ó, já achei, redstone, muito bom, que isso, ah, redstone, ufa, Tudo bem, vamos continuar, cavando pro lado, cavando pro lado, bom, vocês entenderam, é, se vocês encontrarem, encontrarem, lava, alguma coisa, vocês só, façam do outro lado, aí comecem, 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 vocês entenderam, Outra dica, desçam até, ah, deixa eu tirar isso, até a bedrock, aí vocês abram espaço, igual lá, eita, muito carvalho, E vocês começam a cavar, 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 aqui vocês encontram muitas minas, por exemplo, aqui tem uma, aqui, cai na lava, que lava fica muito próximo da bedrock, ainda mais que eu tô numa ilha, mas tudo bem, beleza, continuando, a gente cava assim, É que nesse mundo, eu tô vendo que não tem muitos minérios, porque é uma ilha, obviamente, a gente tá no meio do mar, então não vai ter muitos minérios, mas, vocês vão encontrar em mundos normais, vocês vão ver, É, e a gente também pode fazer isso, ó, deixa eu tirar isso aqui, vou fazer desse lado, vão fazendo dois, 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 que vocês vão encontrar minérios, Encontrei carvão, ferro, eu estou aqui na camada 5, bom, é isso pessoal, essas foram, ah, 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 vocês viram, aleluia, diamante no meio do mar, sim, bom, é isso pessoal, para terminar o vídeo, eu vou me matar, e falou pessoal, adêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê